Eu tenho notado um crescimento muito grande de inscritas aqui do canal que amam perfumaria mais amadeirada. Isso mesmo, tem muitas inscritas que amam usar perfumes masculinos porque acham mais marcantes e existem muitas mais que amam uma perfumaria feminina só que puxado para um lado mais amadeirado. Então, ajudando você, minha inscrita que está aí do outro lado, que ama essa proposta, eu selecionei nove perfumes nacionais que são femininos e todos têm uma proposta mais amadeirada. Só que alguns são puxados para um floral amadeirado, o outro é puxado para um frutal amadeirado. Existe aquele que é somente amadeirado, adocicado. Então, nesse vídeo, eu selecionei nove perfumes nacionais que são femininos e têm um lado mais amadeirado. Então, antes de mostrar para vocês a minha seleção, eu vou pedir que você não esqueça de cravar o seu dedo no joinha, de compartilhar muito esse vídeo e, lógico, que eu vou convidar você a fazer parte do meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações desse vídeo. Eu estou esperando por vocês lá, tá bom? Então, vamos lá, meu povo, que eu vou abrir esse top com um perfume que chegou recente na coleção. Eu já estou testando a parte de fixação e projeção, porém, gente, ele me agradou muito. E ele vai nessa pegada de ser um perfume amadeirado, só que ele tem um toque licoroso, tem um toque adocicado. Eu achei ele uma delícia, mas ele, dentro da sua marca, é classificado como sendo um perfume masculino. Mas o Taiguara aqui, testando com esse olfato, achou ele muito compartilhável. E eu tenho certeza que você vai amar mais uma dica diferente aqui no canal, de uma marca que é comentada, porém, pouco divulgada, que é a dona Abelha Rainha, com perfume Vegas, que tem essa embalagem linda, gente. Vegas é um perfume masculino da Abelha Rainha, só que eu considero muito compartilhável, porque ele é um amadeirado, licoroso, adocicado. Olha o cheiro dele, é incrível, eu estou apaixonado. Além da embalagem, que eu achei bem bonita, gostei bastante da embalagem do perfume Vegas, Abelha Rainha, iniciando esse vídeo, que eu espero que vocês gostem muito dessas seleções, já que tem umas coisinhas diferentes aqui pelo meio, tá? Então, ó, Abelha Rainha, com perfume Vegas, abrindo o nosso top 9 perfumes amadeirados femininos. Então, vamos ao próximo, vem comigo. Esse daqui também, ele é classificado pela marca como sendo compartilhável. Isso mesmo, ele não é nem masculino nem feminino, ele é compartilhável. E esse daqui, gente, é bem amadeirado. É pra aquela menina inscrita que quer algo amadeirado e mais noturno. E ele é de quem, meu povo? É da Casa de Perfumaria do Brasil. Ou seja, a Dona Natura, que eu vou aproveitar e te convidar a ir conhecer o meu espaço digital, que eu vou deixar aqui, ó, no box desse vídeo. Lá no espaço digital tem aquele desconto muito bacana e tem frete grátis pra qualquer lugar do Brasil. Então, vão lá aproveitar que a Dona Natura está com o meu app, gente, entupido de promoções. E aí você pode utilizar o cupom, vai ganhar desconto, vai ganhar frete grátis, e você vai ter muita qualidade aí na sua casinha, tá bom? Eu espero vocês lá no meu espaço digital. E o perfume da Casa de Perfumaria do Brasil é o Humor Liberta. Um perfume muito amadeirado, mas um amadeirado mais controlado, se você souber usar. Não vai esquecer o dedo no borrifador, porque esse daqui é pra chegar chegando. É pra quem gosta de levar uma paulada na cara. Então, Humor Liberta de Dona Natura. E agora nós vamos ao próximo. Esse já é puxado para um amadeirado floral. E é um perfume muito quisto e muito amado pelas muitas inscritas aqui no canal que amam a Dona Rinodê, que é o perfume Rebelle. Rebelle, gente, é um floral amadeirado, e ele vai aí na mesma pegada do Coco Mademoiselle de Chanel. Olha que maravilhoso! Eu amo esse perfume, ele é muito marcante, gente. Rebelle é muito marcante. E vamos agora ao próximo. Esse daqui também é de uma marca aí que é pouco comentada, porém tem muita qualidade, que é a Dona Odorata. E a Dona Odorata se faz presente nesse vídeo com o perfume Anny. Anny, gente, foi uma edição lançada para o mês das mamães, só que ficou, porque além de ter essa embalagem lindinha, ele é um perfume maravilhoso, que vai também na mesma pegada do Coco Mademoiselle, ou seja, um floral amadeirado de muita responsa. Então, ó, Anny de Dona Odorata. Maravilhoso! E vamos agora ao próximo. Sim, esse daqui, gente, ele também vai na mesma proposta do Coco Mademoiselle, só que esse é um Eau de Parfum. Olha que chique! Ou seja, tem uma concentração maior de essências, fazendo que, com isso, o perfume fixe por mais tempo na sua pele. E é de uma marca que eu amo trazer aqui no meu canal, que tem muita qualidade, que é a Dona Jafra. Dona Jafra! Uhul! Dona Jafra, meu povo! Dona Jafra ainda está entre nós. Então, se você aí, do outro lado, já revendeu Dona Jafra há muito tempo, e até pensou que ela nem existisse mais aqui no Brasil, ou você que quer conhecer os produtos para ter certeza da qualidade que eu sempre digo que a marca tem aqui no meu canal, eu vou aproveitar e vou deixar aqui embaixo o link do Enio, que é o meu parceiro há mais de quatro anos aqui no canal da Dona Jafra. Então, o Enio vai atender vocês, vai tirar todas as suas dúvidas, tanto quanto fazer cadastro para começar a ganhar renda extra, como também comprar algum produto para você conhecer a qualidade de Dona Jafra. Tá bom? Então, eu vou deixar o link dele aqui embaixo no box desse vídeo. Vamos lá conversar com ele. E o perfume maravilhoso de Dona Jafra é o Paris et Mois. Esse lindo aqui, gente, que olhem, olhem esse frasquinho, super simples, com a Torre Enfeld lá atrás, e ele é um eau de parfum inspiradíssimo, parecidíssimo com Cocô Mademoiselle da Chanel. Enfim, maravilhoso Paris et Mois de Dona Jafra. E agora nós vamos ao próximo. Esse é aquele floral aveludado, maravilhoso e amadeirado, de uma marca que eu também gosto e que tem muita qualidade. E esse bonitinho é, na minha opinião, atualmente o melhor da linha. Tem gente que prefere da linha, não, da marca, tá? Tem gente que gosta muito do Gigi. Eu já gosto muito mais do Sublime. O Gigi é um bom perfume, gente, mas o Sublime é maravilhoso. Esse perfume é uma delícia. Eu acho ele... Ai, delicioso. Maravilhoso. É aquele floral amadeirado de muita, muita qualidade. Fixa muito bem, gente. Perfumaço. Amo. Ai, que perfume marcante. Enfim, Sublime Avatin. E vamos agora ao próximo. Esse daqui acompanha um desconto maravilhoso lá no meu espaço digital da Dona Avon. Isso mesmo. Você já foi conhecer o meu espaço digital? Ainda não, minha inscrita? Poxa, lá rola tanta promoção. Rola mais promoção no espaço digital do que você comprando através do catálogo. Isso mesmo. Dona Avon sempre prepara promoções incríveis que você vai encontrar somente lá no meu espaço digital. E você ainda pode usar o cupom de 15% de desconto que eu te dou. Olha que maravilha. E vai receber tudo aí na sua casa? Amo. Não amo? Lógico que eu amo. E é de Dona Avon. Então, eu vou deixar o link do meu espaço digital aqui embaixo no box de informações desse vídeo. Vão lá conhecer porque eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com a qualidade dos produtos. Que tem muita coisa nova lá, maravilhosa. Além daqui, vão se surpreender com o desconto incrível e com os preços que já são desse tamanhinho. Ó, ficam desse quando você utiliza o cupom. Tá bom? Eu espero a visita de vocês no meu espaço digital. E o perfume amadeirado, frutado, poderoso de Dona Avon é, por sinal, o meu perfume preferido da linha Farway atualmente. Que é o maravilhoso, ó, Farway Esplendoria. Perfume maravilhoso, delicioso, um amadeirado, frutal, adocicado, de muita personalidade e muita qualidade. Farway Esplendoria. E nós vamos agora ao próximo. Esse, eu tenho que confessar, uma inscrita minha até deixou no comentário. Tá aí, eu fui ver sua resenha, mas você não falava bem desse perfume, não. E realmente, gente, quando ele chegou, ele não me agradou tanto. E eu não achei isso tudo. Só que, com o passar do tempo, deixando ele guardadinho e voltando a dar uma segunda chance, aí sim eu fui percebendo a sua qualidade. Ele é um perfume de rosas, bem aveludado. Eu acho ele até um pouco incensado. E ele tem esse lado amadeirado, que faz uma junção linda com essas rosas. E é de Dona Bote, com o perfume Elysée Success. Um amadeirado, floral, maravilhoso, do Boticário. E agora nós vamos encerrar com chave de ouro, com outro perfume que é floral amadeirado. E é também inspirado aí no Coco Mademoiselle de Dona Chanel. E tradicional de Eudora. Gente, o E tradicional é outro perfumaço maravilhoso de Dona Eudora, que tem boa fixação e boa projeção. E é um floral amadeirado digníssimo que a gente tem disponível aqui no Brasil. Como todos esses que eu apresentei pra vocês, que são amadeirados, ou florais, ou frutados, ou simplesmente amadeirados. Então eu espero que vocês tenham curtido essas minhas dicas. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo aqui no canal. Tchau, tchau.